Para começar, meu partido faz parte da base aliada do atual governo do PT. Mas independente disso, eu quero te dizer que avaliando objetivamente o perfil dos candidatos, pela capacidade de gestão, pelas propostas apresentadas por acompanhar o trabalho, eu acredito muito no trabalho do Rafael. Independente da questão político-partidária, muito independente disso. Eu gosto de fazer as escolhas no momento de definir quem é o candidato que eu vou apoiar, por esse ângulo, sabendo que será se quem vai ali desenvolver o trabalho tem condições de fazer isso? Então eu avalio o histórico, o que essa pessoa já prestou de serviço, qual o posicionamento dela, e eu procuro acompanhar até de forma antecipada quando a gente vê ali as sinalizações. Então eu tenho visto um perfil, um perfil de gestor, já acompanho há um bom tempo, um perfil de gestor que colocou as contas do Estado em dia, a gente vai viver um impacto econômico muito grave. Tanto na pandemia como não? Já em razão da pandemia já causou. E em razão de outras repercussões internacionais, a gente sabe que isso também vai impactar. Então a gente viu que mesmo com isso o Estado do Piauí conseguiu ainda equilibrar as contas. Eu estou falando isso independente de qualquer questão. Então eu acredito que quem estava à frente, principalmente nesse aspecto, quem fala de economia, eu gosto de ponderar isso. Quando a gente vai falar em política pública, quando a gente vai falar em todos os eixos sociais, a gente tem que começar observando a questão econômica do Estado, isso é indubitável. Então, nesse momento, eu acho que todo piauiense está procurando firmar um posicionamento por essa perspectiva, pelo menos deveria ser, a forma mais coerente de você fazer uma definição. Quem foi que já me mostrou que tem condições de desenvolver esse trabalho e que está se colocando de forma coerente e com a visão jovem? Eu acho também isso muito importante.